Quer criar um cenário diagramado na sua casa, gastando pouco, sem sujeito, com muita praticidade? Eu vou te ensinar como. Eu sou Letícia Azevedo e esse é mais um Eu Me Fiz com a 3M Ferreira Costa. Vem comigo! Vamos transformar esse cenário simples, básico, sem vida, com os produtos 3M, sem sujeira, com toda praticidade e organização. Vamos dar destaque a esses 3 produtos. Inicialmente com o gancho da linha Comode, que suporta mais de 1kg, sem furos, com toda organização e praticidade. Embalagem com fácil abertura, todas as instruções e destaque também na embalagem. Aqui já começa o nosso passo a passo bem tranquilo, fácil e rápido, com uma grande facilidade para o nosso dia a dia e como vocês podem ver, sem sujeira nenhuma. Iremos usar também os ganchos transparentes da linha Comode, que traz todo o aço charmoso, todas as instruções de modo de uso na parte de trás da embalagem, facilitando ainda mais a aplicação. E com nova embalagem, vamos utilizar a fita fixa forte, que suporta até 5kg e claro, com todas as instruções para facilitar a sua aplicação. O cenário está gravável pronto para vocês. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilha, se inscreve no canal da Ferreira Costa e não esquece também de ativar o sininho para acompanhar todos os outros conteúdos que vêm aí para servir de inspiração. Então, um beijo e até a próxima!